Olá internet, minhas sombras, almas perdidas que vagam por este canal. Estou aqui novamente com Tales of Zestiria e estamos continuando assim que saímos daquela caverna. Acabamos de falar com a Lisha, Mel fiz agora, certo? E vamos para a cachoeira nas ruínas de Galahad. Então eu tenho que sair da cidade, mas por onde que eu saio, acredito que é ali, Planalto de Lake Heaven. O único ruim do jogo é que ele não te dá as direções direito para onde você tem que ir. Ele te dá uma ideia de onde você tem que ir e te larga. Então às vezes faz você ficar rodando muito tempo pelo mundo. Pelo menos agora eu sei mais ou menos para onde eu tenho que ir. Vamos lá. Vocês devem se lembrar desse lugar maravilhoso que foi a entrada da cidade onde tinha a carroça. Ok. Tem uma saída para ali, tem um caminho para ali, que não é o que a gente quer agora. A gente quer dar a volta para lá. Basicamente tem uma pedra aqui, uma rocha enorme aqui nesse negócio. Nesse negócio aqui fechando o caminho. Me desculpe. E a gente precisa dar essa volta inteira aqui. Para poder chegar no nosso destino que é esse lugar aqui. Então é isso que a gente vai fazer agora. Por caralho, nem vi o Ludo aqui. Vamos lá, dois quartodos. Vamos lá. Vamos lá. Pode chegar, azul Eu esqueço que tem que fazer esses negócios para o jogo poder aceitar. Isso aí cura o grupo inteiro. Se não fizer esses negócios, o jogo não deixa você matar os bichos. Essa é a única parte chata. Não, esse ali é só de perna. Mas eu acho que é isso mesmo. Um, dois, três. Pronto. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá. Acho que não vai ter nada não. Só mato mesmo. Pra cá tem uma coisa. Tem um baú ali. Acho que esse aqui não dá. Ah, dá, dá pra abrir sim. É o normal. Óculos de sol rápido. Tá que pariu. Extensão. Um, dois, três. Um, dois... Um, três, três. Um, dois, três. Uh, dois. Vou botar um ataque até o Aug. Um, dois. Um, dois. Um, dois. O que você pode fazer com ele? Você está agora? 少し-a! Mais um. Mais uma vez que você consegue fazer o seu corpo de um equipamento mais rápido. Alicia, não sei. Não, não sei. O Saúde da Bota acabou. Ou algum bicho forte antes do chefe. Eu poder usar ela sem me preocupar muito. Ok. Pra cá acho que não tem nada. Eu tenho que pegar a água benta da cachoeira, mas não é essa a cachoeira. É uma cachoeira dentro da caverna ali que eu tenho que ir lá pro canto. E a choeira dentro da caverna, eu tenho que pegar a água benta lá pra euer. Dois vezes você também consegue comprar um batalhão, mas nem algo. Eu não tenho nada que conseguir! Eu nem tenho nada. Deixem as minhas meninas. Eu tenho nada e não tenho nada e não tenho nada. Provavelmente eu tenho nada. Provavelmente eu tenho nada e não tenho nada. Espequei sua habilidade! Temos uma habilidade de usar o botão! Apesar de continuar com sua habilidade! Não estou conseguindo ativar a armatização com ela! Não estou conseguindo ativar a armatização com ela! Se você tiver um lugar com esse, não é uma palavra! É uma palavra bem, boa palavra! DRAW A BUS TEMPERA Atenção! Proficiência de equipamento. . 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 Eu ainda não vejo isso. Eita porra do bicho aqui. Esse bicho aqui não tem como derrotar ainda. Ele é muito forte pro nível que eu estou agora no momento. Então por enquanto vamos deixar ele quietinho. Aqui é a pedra que eu falei que não tem como tirar do caminho por enquanto. Essa pedra aqui é que trava o caminho pra vir pra cá. Ele tem que dar essa volta toda. Mais um save point. Ops. E a caverna. Achei que ia ter uma CG. Vamos aproveitar que eu estou aqui agora. Vamos dar uma olhada aqui nos equipamentos deles. Nos títulos. Empolhadora de papel. Proficiência 3. Ok. Ela apreendeu o golpe ali. Proficiência 3 e ainda está aumentando. Só o garoto que parou de aumentar porque eu mudei. Ou é porque parou de aumentar mesmo. Não sei dizer. Não sei como é que aumenta a proficiência. Depois eu vou pesquisar. Vamos lá. Vamos lá. Preparação de remédios. Abre. Segui! Mudança de personagem, isso aqui é o que? Ah, posso apertar espaço e apertar um número para trocar o personagem. Legal. Ok, explosão em cadeia, o que é isso aqui? Ah, para segurar o R, ok. Eu posso apertar, eu posso aprender isso aqui, mas eu não estou usando isso por enquanto, então... Deixa isso assim mesmo. Cadê o que eu queria ver? Eram as ações? Não, não eram as ações não. WTF, isso aqui é a moda? Não, tira. Como é que tira? Puta. Reiniciar a tela, acho que é isso. Ideal editar. Não, sai. Sabe o conjunto personalizado? Ei, removei, beleza, pronto, removei. Não é isso que eu quero não. Ah, ações de batalha. Esse aqui é o que eu acabei de olhar. Talentos de suporte, comenta armaciagem, talento de suporte, o que é isso? Ah, legal. Ele tem proficiência 12, detecção de pontos de interesse. Aqui tem que aprender um ou outro, beleza. Vamos aprender isso aqui. Vamos ver você, minha filha. Ela tem manutenção de saúde. Ok, recupera o PV do grupo. Preparação de remédios. Ok, vamos deixar aí então. Isso é interessante, se ali era algo que eu não sabia. As marciais. Porra, ele ainda não tem golpe novo, cara. É acordente. Apisódio na mina divina, beleza. Apisódio na mina divina, beleza. Então é isso aí. Opa! Pra direita primeiro. Que aqui não tem saída, lá é uma estrela. Eu não posso ir pra lá por enquanto. Primeiro eu quero matar todos os bichos do lugar. Monólito. O que eu quero matar todos os bichos do lugar? Monólito. Eu não sou, né? Eu não sei. Que aqui a gente está com o braço da Canadian. Eu não sou, né? 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 Eu eu, eu ganho. O que é isso? Pode começar? Quanto ach совсем no objetivo deates. Sorda de pontoing, forte e exigências que acusam fases dentro dos fronteicos desse astral. Eu vou ajudar. Vamos, Adi保存ם. Tomamos... Tinto! 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 É isso que vocês têm! Aumento equipamento e preparação de lanches. como é que quer Notícia? 100g de Tordåga 7,080g de Tordåga 8,080g de Tordåga A nova é que é que você possa fazer o Júlio e o Júlio. Portanto, você pode fazer o Júlio de Júlio de Mães. Júlio de Mães? Isso! Lairo do Júlio! Sim! Lairo do Júlio é que você possa fazer o Júlio de Mães. Mas, então, o Júlio de Mães é o Júlio. Você pode usar o Júlio de Mães de Mães, ou seja, se você pode fazer o Júlio de Mães? Isso, caso de forma. Mas antes, como eu disse antes, você precisa ser o seu pai de Sulei. O que é o pai de Sulei? Como você pode me ajudar a me ajudar a colaborar com o seu poder, mas... Outra coisa, há uma questão de uma nova raiva. Como eu sou o meu, os seres humanos que são diferentes. O que é que você quer dizer? Mas... Micleo... Ah, Micleo! Deixe-se arco aí, ô vagabundo! Ah, se mandou. Olha! Foi até bom voltar aqui então. Siree, tem algo que書ia na mesa. Como é o que é que é? Ah, é... Ah, é que... A gente não pode levar para trás e levar para trás ou para trás, não é que... Claro que o dinheiro é diferente, mas... É um pouco mais fácil. Não, não. A gente não tem uma pesquisa de pesquisa e de pesquisa. Eu acho que é isso. É o seguinte... Você pode dizer isso, mas isso é uma espécie de jovem que me deixou, né? Entendido... O que é que os teclados têm feito... O pessoal... É a mesma pessoa... É algo mais profundo... É verdade... Alicia... Todos. Eu tenho recebo. Os seus alunos podem ser para os seus assaltados. Todos eles estão bem ils visibility. Todos eles podem ser capazes de atender os seus pilotos. Todos eles estão longues de atendendo. Todos eles estão bem os atendidos. Eu tenho um amigo que não é possível. Eu sou um animal. Deixa eu ver, só para ter certeza. Mais um mocego. Ah, tinha alguma coisa atrás de mim. Nossa. Achei que eu já tinha matado aquele ali. Achei que eu já tinha matado. Beleza, acabou? Não, tem uma cobra aqui. Minhoca. Beleza. Aqui são as escadas. Tem alguma coisa que há mais para fazer por aqui? Bem, tem uma saída ali do outro lado também. E agora? Fodeu. Para qual lado eu vou, galera? Vamos começar para lá. Vamos para lá, vamos para lá. Quero ver o que tem ali também. Aí a gente decide qual o melhor lado para a gente ir. Hum... Essas pedras ali talvez dê para mover depois. Os jogos... Hum... É isso que faz o seu lugar certo, está com barreiras. De novo, sempre faço isso. Segura o R, vamos ver o que vai acontecer. Droga. Temos uma vez. Vamos para o seu lugar certo. Vamos para a sua vez. Só pega de pé. É uma vez que você vai fazer. Vamos para a sua vez. Beleza, vamos ver. Tem alguma coisa aqui. Hum... Não tem nada. Só esse aqui mesmo. Tchau, tchau.